Hoje venho-vos convidar para mais uma leitura conjunta, especialmente se são fãs de Juliette Marillier ou querem ler mais livros de Juliette Marillier. A leitura vai ser a leitura da saga das Ilhas Brilhantes, que se resume a dois livros. Porquê é que eu vos estou a mostrar quatro? Porque eu tenho as versões de bolso, que são divididas em dois volumes. Existem muitas versões muito antigas da Bertrand, destes livros. Eu, sinceramente, não sei se eles estão ainda a ser publicados, se ainda se conseguem encontrar estas edições. Portanto, estas edições da 11 por 17, que também são da Bertrand. Mas eu penso que talvez vocês consigam encontrar em bibliotecas. Não sei, digam-me nos comentários. O primeiro livro é O Filho de Thor e vai ser um dos livros que vamos ler em... Não. Basicamente é o livro que eu sugiro para maio, se quiserem fazer parte desta leitura conjunta. Vai ser... Portanto, o livro vai ser discutido no grupo do Facebook. Eu deixo o link aí em baixo. Tomem atenção que o livro será discutido na imagem que tiver a capa do livro. Só e apenas nesse local. Por uma questão de ser mais fácil de gerir, para mim e para vocês também. Portanto, O Filho de Thor em maio e em junho, a máscara da raposa. E vai-se servir da mesma maneira. Vai ser discutido do outro lado, portanto. Se ainda não leram ou mesmo que queiram apenas só discutir os livros, não os queiram reler, poderão fazê-lo no local onde eu indiquei. Este... A Saga das Ilhas Brilhantes. É uma saga em que... É a única saga que eu conheço da autora que tem vikings. E no primeiro livro nós vamos conhecer o Eowind. Eu vou chamar-lhe assim. Pode ser que o nome não seja exatamente com esta sonoridade. Que é um pelo de lobo. Nós vamos acompanhá-lo desde a infância, até o momento em que ele vai numa expedição onde vão encontrar as Ilhas Brilhantes. E é aí depois que o resto da ação se vai desenvolver. Tem alguma... Tem uma das minhas... Esta série tem uma das minhas personagens preferidas. Que não é o Eowind. É o Summerlet. Do qual eu não vou falar muito sobre isso. Se já leram, sabem perfeitamente quem é. E provavelmente, se calhar, até nem é a vossa personagem preferida. Mas da minha é. E as personagens femininas, mais uma vez, são absolutamente fantásticas. Eu gosto muito dos dois livros. Se calhar... Eu ia dizer que gostava mais do segundo. Agora estou na dúvida. Gosto muito de cenas do primeiro. Gosto muito da personagem principal do... Do segundo. E gosto muito da minha personagem preferida desta série. Nos dois livros. Isto não vos ajuda em nada. Eu sei. Portanto, digam-me nos comentários se vão juntar esta leitura conjunta. Ou se já leram estes livros. E... Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.